O que você consiga ser minha, eu sei, eu não vou mais ser algo Te afastar, te afastar, te afastar Todo dia, 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 eu sou O mundo que abre pra trás O mundo pra mim é tão pouco E porra um pouco demais O dilema me deixa louca Não sei mais o que sou capaz E porra não fica louca E porra não fica louca E porra não fica louca